Oi pessoal, vamos para mais um vídeo? E no vídeo de hoje vai ser uma receita de pão caseiro super gostoso e fofinho. E para começar a gente já vai preparando a nossa esponja. Aqui eu tenho 550 ml de água e leite, você pode fazer também só com água, mas eu prefiro assim. E aqui tem 13 colheres de sopa de açúcar e eu vou deixar no vídeo também tudo por peso. A gente já mistura aqui o açúcar, mistura bem. E o leite e a água está morno. A gente mistura bem, até dissolver. Aqui é 45 gramas de fermento biológico, que dá 3 tabletes. Cada tablete tem 15 gramas. Aqui a gente só vai quebrar o fermento e não mexe mais. Mas aí a gente espera fermentar 15 minutos. Prontinho, nossa esponja está pronta e agora a gente deixa fermentar os 15 minutinhos. Depois, se você coloca o fermento, não mexe. Aqui, pessoal, já fermentou. Deixei 15 minutos. E eu gosto do fermento biológico fresco, porque ele deixa com mais gosto de pão. Então, se você tiver a opção de usar o fresco, prefira ele. E aqui, dois ovos. Dois ovos inteiros. Aqui, eu coloquei num copo americano pra não ter erro. Olha a quantidade. Dá mais ou menos uma xícara de óleo. Já vai mexendo. Aqui é uma colher rasa de sopa de sal. Vou deixar na descrição do vídeo também por gramas. aqui é totalmente opcional. É 4 colheres de sopa de leite em pó. Uma misturadinha. A gente vai vir com a batedeira. Aqui tem 1,1 kg de farinha de trigo. E a gente já vem aqui com 4 colheres. pra gente dar uma misturadinha com a batedeira de mão. Se você quiser fazer aqui tudo na mão, também dá. Mas a batedeira é mais rápido. E a gente mistura bem. Aqui eu tô usando a marca Anaconda. Depende muito da marca de farinha de trigo que você vai usar. Porque, às vezes, é uma puxa mais ou menos umidade. Aqui é 1,1 kg. Tem. Já misturei bem aqui. E aqui a gente vai colocar metade agora dessa farinha de trigo. Mas não de uma vez. A gente coloca um pouco, mistura, bate bem. Ao contrário do bolo, o pão você pode bater bem a farinha de trigo. Porque se gerar o glúten no pão é ótimo. No bolo não. Então, quanto mais você bater essa farinha de trigo, melhor é. Ó, coloca um pouco assim. Venho e misturo. Ó, pessoal. Coloquei metade da farinha. Essa farinha a gente vai deixar pra sovar o pão. E aqui eu já bati bastante. Vou só misturar aqui pra mostrar pra vocês a textura. Fica tipo um mingau bem grossinho. É essa a textura. Aí, eu já bati aqui bem. Aí, quando vocês forem fazer, bate bem, que é muito importante. Agora, aqui, a gente deixa descansar até dobrar de volume. E hoje tá bem friozinho. E aí, pra crescer o pão mais rápido, eu vou fazer assim. Eu vou ligar meu forno no mais baixinho que tiver a temperatura. Vou deixar ele estabilizar. Vou colocar minha mão lá dentro e deixar minha mão parada um pouquinho lá dentro. Se ele não me queimar a temperatura, aí eu fiz uma estufinha, eu vou deixar meu pão crescer lá dentro. Aí, é essa a dica que eu dou quando tiver friozinho. Se tiver calor, nem precisa. Ele vai crescer rapidinho. Olha como ficou, pessoal. Deixei uma hora e meia descansar. Aí, aqui, a farinha de trigo que a gente deixou, já pra sovar. Eu vou jogando aqui aos poucos. É porque eu gosto de deixar ele um pouquinho mais firme pra depois eu colocar a mão. Mas olha como ficou. Olha como ficou. Agora, não tem jeito. A gente vai pôr a mão na massa. Então, vamos lá. Aqui, agora, eu só vou jogando farinha de trigo só pra eu conseguir sovar. Ó, pessoal, já sovei bem a massa. É muito importante você sovar muito bem. E agora, eu vou dividir em quatro partes pra dar quatro pães. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, pessoal, como que a massa ficou por dentro. Ela fica, mesmo, ainda um pouquinho pegajosa. Pra que o seu pão fique fofinho. Não vai, também, colocar farinha de trigo até aqui ficar desgrudando do dedo. Que daí, vai ficar muito pesado o seu pão, tá? Deixa eu mostrar aqui. E aí, como que ficou? Aqui, pessoal, eu dividi mais ou menos em quatro partes iguais. E agora, a gente vai abrir o pão. Aqui sobrou só um pouquinho de farinha de trigo da que a gente pesou. E agora, a gente abre o pão. E modela e coloca na forma. Aqui, a forma, eu passei só um fiozinho de óleo no fundo. Somente óleo. Mais nada. E aí, a forma, eu passei só um fiozinho de óleo no fundo. Pessoal, esse último aqui, eu vou abrir. E pra não perder umas bananas que eu tinha aqui, eu peguei, coloquei no fogo, só as bananas mesmo. E deixei apurar esse doce. Aí, eu vou abrir e vou colocar esse doce no meio do pão. Aqui, eu abri. Agora, eu vou colocar o doce de banana. Essa banana é a banana nanica. Ela tava bem madura. Aí, pra não perder, eu fiz um docinho e vou colocar aqui. Dá pra você fazer com doce de leite também, se ele estiver bem consistente. E essa massa de pão, ela é um pouquinho mais doce. Se você quiser ela mais salgada, diminui o açúcar. Coloca só umas quatro colheres de sopa de açúcar. Se você quiser ele menos doce. Mas esse pão é muito gostoso. Se você for colocar o doce de leite, não deixa muito não, senão pode vazar. Na hora que for assar. Aí, a gente faz assim. E essa parte aqui, eu vou colocar pra assar embaixo. Agora, eu vou deixar ele descansar mais uma vez. Mais ou menos uma hora e meia também. Ó, pessoal, deixei o pão crescer por uma hora e quarenta minutos dentro do meu forno. Olha como ele ficou, cresceu bem. E agora, eu vou levar ele ao forno. E aí, quando eu levo, eu ligo ele a cento e oitenta graus. Eu não vou passar gemas aqui, porque como ele é doce, a função do açúcar é dourar mais. Então, não precisa. E o meu forno também tem resistência em cima e embaixo. Então, fica aí, se vocês quiserem colocar, é opcional. Ó, pessoal, que maravilha de pão. Aí, agora eu vou cortar. Vou partir pra mostrar pra vocês. Aqui, pessoal, ainda tá quentinho. Foi até um pouquinho difícil de tirar a forma, porque ele ainda tá quente. E olha como que fica por dentro. Fica muito fofinho. Deixa eu cortar mais um pedacinho. E se você gostou dessa receita, já deixa o seu joinha aí. Pra eu tá trazendo mais receitas assim. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva e ative o sininho pra ficar por dentro de todas as notificações. Olha como que ficou. Vamos passar uma manteiguinha aqui? Aqui, pessoal, com um cafezinho, hein? Ia ficar muito gostoso. E agora, eu vou mostrar como ficou o de banana. Aqui, pessoal, o de banana. Olha como que fica por dentro. Fica muito gostoso. Ainda tá quentinho. E é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado da receita. E vai ter muitas e muitas mais receitas aqui no canal. E é isso. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.